Oi, 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 oi Ela dá pra um, ela dá pra dois E é bola gostosinho 9F quase 4 e bolando no escurinho Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder com a tropa do sem carinho Vem fuder com a tropa do sem carinho O ZW tá cantando e ela senta no meu zinho Vem fuder com a tropa do sem carinho Vem fuder com a tropa do sem carinho Mas que coincidência essa puta deu PT Que coincidência essa puta deu PT Ela não sabe nem fumar, ela não sabe nem beber Ela só sabe meter, 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 meter Ela não sabe nem fumar, ela não sabe nem beber Ela só sabe meter, 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 meter Até o amanhecer, meter, meter, meter Até o amanhecer, meter, meter, meter Essa tropa é o 57 de tchau, tchau, tá Essa tropa é o 57 de tchau, tchau É o 57 de tchau, tchau Ela dá pra um, ela dá pra dois E é bola gostosinho Nove é 24 e quatro E bolando no escurinho Hoje eu vou te arrebentar Taca no teu buraquinho Vem fuder com a tropa do sem carinho Vem fuder com a tropa do sem carinho Mas que coincidência essa puta deu PT Que coincidência essa puta deu PT Ela não sabe nem fumar, ela não sabe nem beber Ela só sabe meter, 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 meter Ela não sabe nem fumar, ela não sabe nem beber Ela só sabe nem beber, meter, 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 até eu amanhecer Até eu amanhecer, até eu amanhecer Até eu amanhecer, até eu amanhecer Tá nossa tropa é o 57 de tchau, tchau 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 Pra mim você é o mais pica danado É o 57 de tchau, tchau É o 57 de tchau, tchau É o 57 de tchau, tchau Já é o 57 de tchau, tchau E aí E aí